Tudo bem, professora. A Zazie tem respirações infinitas. Ela vai dar todas pra gente. Eu não tenho escolha. Vou compartilhar minhas respirações com todo mundo. Meu Deus! Agora eu consigo respirar. Muito obrigada, Zazie. Você salvou toda a nossa turma. Na verdade, não foi ela. Fui eu que doei as minhas respirações. Para de ser mentiroso, garoto. Você não tinha respiração. Você escolheu o dinheiro infinito. Falem a verdade. Já que estamos presos nesse barco, eu preciso saber quem tem respirações infinitas. Sou eu, professora. Ela tá mentindo. Sou eu. Já que você também tem respirações infinitas, eu te desafio. Vamos mergulhar e ver quem consegue segurar a respiração por mais tempo. Eu não vou fazer isso. Essa água tá muito molhada. Você precisa provar que não está mentindo. Tá bom. Eu aceito o desafio. Eu vou contar até três e vocês mergulham. Um, dois, três. E agora? O que eu faço?